Boa tarde, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha onde eu estou. Eu estou na rua 15 de novembro, no Calçadão de Curitiba. Dando uma voltinha aqui na cidade onde eu resido. Está um dia bem agradável, um dia bem típico de final de inverno aqui. Não está nem quente, nem frio. Está um clima agradável, né? Eu estou aqui na altura do prédio de habitação de Curitiba. Está um dia bem gostoso. E é isso, nós estamos aqui dando uma voltinha, curtindo. Dia 20 já começa a primavera. Então está um dia bem agradável. Isso aqui é Curitiba, Paraná. Paraná, a cidade dos Curitiba New, como fala o prefeito aqui da cidade, Rafael Greca, né? Está um dia bem agradável, bem gostoso. Os pessoal estão caminhando, estão trabalhando essa segunda-feira, né? Então é isso aí, né, gente? O dia hoje está bem, bem, bem bonito. Dia de caminhar aqui. Não esqueça de compartilhar, de curtir e ver quais são os próximos vídeos. Eu vou postar novamente, porque é um tempo fora de postar meus vídeos, né? Mas é uma questão de tempo de organização, tive que organizar algumas coisas. Até acabei que não deu para postar meus vídeos novamente. Mas é isso aí, continue curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Isso ajuda bastante o canal. Estou bem aqui na frente da casa do Pão de Quete. Está bem gostoso para vir passear. A gente continua. Agora estou na frente do prédio aqui do Sesc. Prédio bem imponente, bem bonito. Bem no centro da cidade. Bem pertinho da Rua 15. Um dia bem agradável hoje. Vários prédios bonitos na cidade. Imponentes. Gente, que prédio bonito. Olha, gente. Estou atrás aqui do prédio. Aqui é a Casa das Flores. Bem perto da Praça Tiradentes, que é a praça mais antiga da cidade. Olha as flores. Como é que eles fazem? Cuidam bastante da cidade. Uma cidade bem organizada, né? Os padrões brasileiros, né? Porque as cidades geralmente são mais bagunçadinhas, né? Simplesmente, eles cuidam bastante da cidade. Bem limpinha, bem organizadinha. E aqui nós estamos chegando na Praça Tiradentes. E aqui nós estamos chegando na Praça Tiradentes. Vocês vão ver a igreja ali, muito linda por sinal. Olha aí a igreja. Imponente pela sua beleza. Esse prédio aqui na esquina eu já morei, gente. Já bem na esquina era um pensionato, antigamente. Já morei nesse prédio. Logo que eu cheguei aqui em Curitiba. Quem tiver dúvida, como é morar, como é mudar pra uma cidade dessa. Pode perguntar de mim aqui, que eu tô aqui pra ajudar, né? Precisar aí de auxílio de dicas. Eu tô aí pra auxiliar. É isso aí, gente. Tô finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar, de curtir. E ajudar aí o canal, gente. Grande abraço! Tchau!